O líder do governo na Câmara é a favor de aumentar o número de vereadores para 21. Ele apresenta quatro justificativas. Márcio Arruda tem o apoio dos vereadores Vadinho e Renato Tomé, que também votam a favor do aumento. No entanto, manter as 15 vagas vem sendo um pedido da população. O presidente da Câmara explica que o repasse do município ao legislativo permanecerá o mesmo, ainda que aumente o número de vereadores. Ainda segundo ele, a lei não é clara ao estabelecer o número de legisladores municipais. Segundo a emenda constitucional aprovada em 2009, cidades de 160 mil a 300 mil habitantes, caso de Petrópolis, podem possuir até 21 vereadores. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Petrópolis, está buscando, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, informações na tentativa de esclarecer a situação. Existe a possibilidade de o número de 15 vereadores ser inconstitucional. Alguns partidos políticos também demonstraram interesse em discutir melhor este assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Petrópolis, está buscando, junto ao Tribunal Eleitoral, informações na tentativa de esclarecer o número de 6. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Petrópolis, está buscando, junto ao Tribunal Eleitoral, informações na tentativa de esclarecer o número de 6.